Quais escolhas estão disponíveis agora para você e que você está reagindo, evitando ou mesmo desistindo de enxergá-las, de vê-las? Porque se você as enxergar, isso vai te obrigar a fazer uma escolha. Não necessariamente, você pode simplesmente olhar para elas e falar, foi, aham, pois então. Necessariamente, quando temos uma consciência, isso não nos obriga a tomar uma ação, a não ser que aquilo seja requerido. Às vezes você não está vendo algo que está naquele teu ponto cego aqui e quando você enxerga, você fala, opa, peraí, agora sim, vou, vou que vou. Entretanto, você pode simplesmente olhar e falar, foi, pois então, era só para eu enxergar, eu vi. Vamos parar de ficar evitando, reagindo, resistindo? Se você parar de reagir, resistir, evitar e não desistir de você e se auto enfrentar e enfrentar os demais, o mundo é seu. Vem comigo! Epa!